Bem, pessoal, nós vamos agora fazer um rascunho, primeiramente, e depois já vamos pintar. Então, esse quadro aqui, ele é pintado com lápis de cor, em papel, e já está feito o rascunho, vai ser um penhasco com um farol, ao fundo umas montanhas e uma praia, começando pintando de azul, o céu bem claro, deixando já o espaço da luz, do farol, e vamos tentar fazer de uma maneira que fique bastante claro e fácil de ser reproduzido, e vocês se disseram à vontade. Já começamos aqui, já no fundo, a fazer a primeira montanha, que ela é mais escura, que é mais próxima. E lá do fundo, depois dessa, mais ao fundo, ela é um pouco mais clara, um azul mais claro, porque está mais distante, né, meio nebulinado. Muito bem, terminamos agora aqui, começamos a ganhar um pouco de lilás, e com uma certa sombra, e já preparando daqui já o farol, né, colocando ele como se fosse um amarelo amarronzado, com luz de um lado e sombra do outro, já fazendo as luzes, né, do farol, e já dando continuidade, fazendo já, colocando alguns pontos do penhasco, né, o verde, pode ser um verde bandeira, um verde musgo, também um marrom, que tem marrom, né, e estamos dando sequência agora aqui no penhasco, detalhes, né, de verde, e agora caiu o telhado da casa, tal, pintando já a casinha, com a janela, uma porta, possivelmente é a casa de morada do, né, do faroleiro, né, e aí terminando a parte da sombra das montanhas, né, em suas encostas, agora passamos para a parte do penhasco, que é o segundo plano, né, depois do mar, né, então aqui fizemos um pequeno caminhãozinho, como se fosse um caminho para uma descida lá do penhasco, vamos colocar aqui o penhasco, o marrom, a laranja, né, o barro, né, ele é quase o primeiro plano, né, o primeiro plano aí, no caso, é o mar, mas o penhasco fica já em segundo plano, o terceiro plano é a casa com o farol, e na sequência, né, as montanhas, primeira montanha, segunda montanha, e lá no fundo o céu, né, então aqui nós já estamos já aqui pintando o mar, né, na parte da frente, o primeiro plano, o visto está mais escuro nele, e vamos fazer também lá no fundo já da montanha um verde, né, um verde claro, e a fazenda da praia mais clara, né, como se fosse a praia lá na base lá da montanha, e estamos já quase finalizando, e estamos aqui prontos, tá pronto aqui, e peço que os amigos aí deixem seu like, se inscrevam no canal aqui e vêm mais coisas.